O ato, eu sou o Vlad Oliver, bom, eu vou dar um play aqui, não, um play só pra gente colocar o aviãozinho, ah, cadê o play, meu? É, só pra gente colocar o aviãozinho mais ou menos na condição inicial, onde é que você tá, aviãozinho? O aviãozinho aparece, aqui está o aviãozinho, porque é o seguinte, cara, como eu tenho dificuldade de levar isso aqui no eixo, aqui, ó, nesta, aqui, é isso aqui, bom, aos pouquinhos eu vou falar, vou ter que jogar o mouse fora, mas depois de jogar o mouse fora eu vou estar bem de operação de videogame, coisa que eu nunca fiz, né? Bom, com oito aqui também fica difícil, mas eu vou deixar nessa condição, bom, o que eu queria explicar pra vocês, na verdade é o seguinte, o nosso amigo aqui, ele vem aqui e passa esse 20 para 40, 40, e vai dar um compile novamente, vamos dar um play por aqui, vamos ver, opa, então o que que é, ah, vejam que o avião, agora, o avião, o avião, ele, opa, uma das coisas, aham, vejam, ele tá com um, ele tá com uma navegabilidade muito melhor, eu não sabia disso, né, opa, aqui está, lá vamos nós, e, vejam só, agora tá bem melhor em termos de navegação, bom, isso aqui era um troço, isso aqui era o que a gente deveria fazer ESC, e vamos lá agora, fazer o seguinte, o que que fala nosso amigo? Nosso amigo fala o seguinte, que eu acho que o, eu não sei se é isso aqui, isso aqui ele vai passar um pouco pra baixo, e ele vai fazer o seguinte, este, vai pegar isso aqui, vai dar um CTRL C, CTRL V, CTRL V, e vai colocar isso aqui, aqui embaixo, porque ele disse que o próximo movimento é muito semelhante, agora o que é, eu não tenho a menor ideia, ele vai, inclusive, apagar isso aqui, é o que nós temos pra hoje, ok, então, vejam o seguinte, logo depois dele fazer o primeiro controle, ele vem aqui, vejam só, bom, nós vamos parar aqui, nós vamos fazer direito, bom, vejam só, pra vocês entenderem, é um GET Forward Vector, que ele vai colocar no lugar que eu coloquei aqui o, esse GET Actor Up Vector, inclusive, vejam, é sempre GET Actor, isso aqui a gente tem que, porque a última vez eu pus um GET Up Vector, e por isso que não funcionou, vocês devem ter reparado isso, então vamos lá, GET Forward Vector, vamos ver, isso aqui não tem Actor, GET Forward Vector, aqui, então vamos fazer a mesma coisa que ele, a gente vem aqui, é, GET Forward, GET Forward, esse não é um, GET Forward Velocity, não, é, deixa eu ver o seguinte, GET Actor, GET Forward, GET Forward Vector, vejam só, isso aqui é estranho, né, porque ele chama de GET Forward, mas eu acho, GET Forward Vector, quando ele entrar no Vector aqui, GET, vejam, não é, é interessante a gente entender, GET Actor, Forward Vector, fala sério meu, GET Actor, GET Forward Vector, aqui, ok, é diferente do dele, porque o dele é um GET Forward Vector, pelo visto, acho que isso aqui é alguma coisa estranha, mas eu acho que ele está tão errado quanto eu, se vocês querem saber, vamos ver aqui, vamos fazer mais o seguinte, vamos dar um GET Forward Vector, olha, não entra GET Forward Vector, ok, entra GET Forward Velocity, que é um troço muito diferente, bom, se ele colocar isso aqui, aqui, como fizemos os outros, vai sumir isso aqui, e esses valores aqui, acho que vão ter que ser trocados, vamos ver o que vai acontecer, bem, eu estou tendo problema, porque acabei interrompendo a gravação, de vez em quando esses botõezinhos do nosso amigo USB aqui, eles me dão um baile, ok, acabam interrompendo a gravação no lugar de dar um play, e dar um pounce, e não dá play, e a gente não sabe o que gravou, e eu fico um perdidaço aqui, bom, o que nosso amigo faz é dar um CAN clamp float, nesta variável aqui, vamos ver se a gente faz a mesma coisa, ou seja, venho aqui, dou um alt, puf, ok, puxo esse objeto aqui para trás, e inclusive eu estou achando estranho que ele mantém o mesmo move right aqui, né, então ele vem aqui, vai dar um clamp, clamp, float, aqui está, ok, então nós fizemos isso até o momento, agora input axis move right, não é isso que deveria ser, né, mas vamos ver para onde vai essa tralha, vejam só, para a gente entender isso aqui, ele traz, isso aqui é negativo one, é, negativo one, é difícil de entender esses valores, cara, muito difícil, é negativo one e one, muito provavelmente serão esses os valores, e nós vamos fazer a mesma coisa, isso aqui vem aqui, vamos puxar ele, puxa isso aqui aqui para cima, vem com isso aqui para cá, coloca isso aqui aqui, isso aqui deve mudar os números aqui, sim, isso aqui é menos um, menos um, é o menos dez, né, meu amigo, menos um, e isso aqui é um, manteve um, tá, acho que é isso até o momento, difícil, né, e ele não fez muita questão, ele deixou lá embaixo isso aqui, com os, os, as escrito aqui, as tralhas aqui, a gente não consegue entender nada do que está rolando, né, o que nosso amigo fala aqui, é um troço que eu já tinha reparado aqui, veja, ele vai dar um delete nisso aqui, isso aqui vai virar numérico, ele vem aqui, vai dar um novo multiply, multiply aqui, ok, e se eu não me engano, vai clicar aqui, vai dar numérico de novo, agora, eu não sei dizer, sinceramente, deixa eu ver, se eu colocar o valor aqui embaixo, puf, não, se eu colocar o valor aqui, também não, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar isto nisto, puf, agora sim, aparece a escala de valores que eu queria, isso aqui é muito louco, cara, é muito louco, a ordem que você coloca, veja, é, modifica, altera o seu produto, é muito doidão aqui, vamos ver, ele vem aqui, puxa e puxa aqui para baixo, ok, então nós faremos a mesma coisa, ou seja, eu vou puxar isso aqui para baixo, ok, isso vai significar esta, esta configuração aqui, por que que ele não amplia essa tralha aqui, meu, para mim ver, por que que eu quero ver essa tralha aqui, é fogo, viu, bem, para vocês terem uma ideia de como isso aqui é complicado, o nosso amigo, ele não fica satisfeito com esse negócio aqui, então ele vem aqui e dá um, agora eu não sei, ele dá um convert, deixa eu ver, se eu dou um alt aqui, eu dou um, eu tiro isso aqui, alt, é, vou clicar nisso aqui, eu não tenho a menor ideia como ele fez, o que ele fez, cara, alt, alt, é, mas na verdade, vejam só, ele dá um convert to, convert to o que, caspita? Bem, eu vou ser obrigado a parar, interromper essa tralha aqui, porque pelo menos três vezes eu já tentei fazer isso aqui, vejam, é reset, é isso aqui que ele vai fazer, reset this node, ok, e isso vai fazer com que, clicando aqui, eu possa mudar o valor aqui, deixa eu colocar em 20, eu não sei se é 20, mas se não for 20, vai ser 20, até eu conseguir descobrir qual é, o que acontece é o seguinte, o node vira um vector aqui, se você vai manipulando ele, né, cara, então, eu estou tentando entender qual é a lógica disso, ou seja, se você dá um valor, você deixa, impede ele de se tornar um vetor, ou seja, ele ter valores em três eixos, ele tem um valor num eixo só, agora nós vamos ver quanto que é o valor que o cara deu, não tenho a menor ideia que ele usa esse numerinho piscirica aqui, por que que ele não aumenta essa tralha, meu? bem, apenas para vocês terem uma ideia da estupidez aqui que nós estamos fazendo, é o seguinte, ele diz que o valor é 40 e coloca 50, e depois ele se dá conta que isso aqui não é um get forward, então isso aqui não é 20, ok, isso aqui é um 40 que ele digita 50, e depois ele descobre que não é um get forward, é um get actor, ok, então ele corrige novamente, vejam, get actor, ele não tinha isso até então, ok, então tudo isso foi corrigido novamente, por último, o que nosso amigo vai fazer aqui é uma coisa que a gente já deveria, vejam, input access row, eu estou indo, estou aqui tentando, ele vai vir aqui e vai trocar este por este aqui, ok, então nós temos que fazer a mesma coisa, a mesma coisa é um caminhão de japoneses, então vamos lá, vejam, onde é que está, isso aqui está aqui, vou dar um delete nisso aqui, vamos começar tudo de novo, esse aqui vem para cá, esse aqui vem para cá, e eu acredito que agora a gente vai dar um compile, vai dar um play, eu não sei o que vai acontecer, é F, aham, nós estamos, ah, boost, ok, ele vai, ao mesmo tempo que ele vira para a direita, ele também dá um giro para a direita, acho que é isso que acontece, bom, eu vou parar por aqui porque esse vídeo ficou muito, muito tumultuado, ok, mas é isso que está acontecendo, eu acho que depois da gente fazer toda essa tralha aqui, nós vamos ter um certo respiro, por enquanto é isso aí, nos vemos no próximo vídeo.